Salva a raíca do céu Amém. 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 Que hora tão bonita Foi que os anjos Disse amém Eu encontrei rei e rainha Nas horas de Deus amém Uma coisa eu digo E falo a verdade Rei e rainha Sempre majestade Uma coisa eu digo E falo a verdade Aí Foi Deus no estado do casacão Foi onde Deus fez a morar E onde mora o calisneiro E a morte a consagrar Mamãe do Rosário morará no céu Tem morada até ela E aí Ei, quando eu vim da minha terra, até hoje ainda me lembro Comigo eu trouxe o meu bastão, é pra tirar a perseguição Comigo eu trouxe Moçambique, ai Moçambique do Oriente Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Me lembra, me lembra, mamãe, é pra lá que eu vou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou Tava na beira da estrada, mamãe do ontário passou